Olá a todos, bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de formação de todas as manhãs. Misture bicarbonato e café e suas amigas vão querer saber o seu segredo na hora. Os pelos faciais são um dos inimigos jurados da beleza feminina, não apenas porque aparecem continuamente, mas em alguns casos ocorrem abundância. Estima-se que pelo menos 10% das mulheres tenham pelos faciais durante seus anos férteis. No entanto, geralmente aparecem em forma diferente, dependendo da atividade hormonal. Por outro lado, alguns homens acham irritante ter que barbear constantemente a barba para não ter pelo no rosto. De qualquer forma, muitos consideram um problema de beleza, portanto procuram métodos para eliminá-los sem afetar a saúde da pele. A maioria das pessoas já tentou as técnicas usuais de depilações, como cremes, clareamentos e laser. Quase todos esses métodos são dolorosos e também é necessário repeti-los com frequências. Além disso, algumas dessas técnicas também apresentam efeitos colaterais desagradáveis, pois são bastante agressivas ou contêm substâncias químicas que causam grandes alergias, manchas e até irritação. Embora soluções permanentes, como lasers, exija muitas sessões e geralmente gasta muito. Por quê? Porque são muito caras. Felizmente, também existem receitas complementares naturais, cuja composição ajuda a se livrar os pelos do corpo sem causar reações indesejadas. Embora nem todos consigam eliminá-lo completamente, seu uso constante contribui para diminuir significativamente a sua aparência. Assim, apresentamos o mais fácil e econômico de preparar, além de ser um dos métodos mais eficazes. A máscara de café moído e bicarbonato de sódio não apenas permite remover pelos indesejados do rosto, mas também das axilas, costas e outras áreas do corpo. Para preparar, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Duas colheres de café, equivalente a 20 gramas. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio, equivalente a 5 gramas. E água? A primeira coisa que você deve fazer é misturar o café e o bicarbonato de sódio em um recipiente. Use um pouco de água para criar uma pasta. Ela não pode ser muito líquida, portanto tem que enxergar na mão. Quando estiver pronto, você terá que aplicá-lo na área desejada, com suavidade e movimentos circulares. Depois da aplicação, espere secar. Leve aproximadamente 10 a 15 minutos para retirar. E depois, retire com muita água. Faça isso 3 vezes por semana e você verá como seu pelo começará a diminuir até que seja completamente removido. Antes de aplicar, é necessário fazer um teste alérgico e verificar se você não tem alergia aos ingredientes. E se você gostou, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e te encontro aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!